Música O árbitro achar que a gente tem que pegar o amarelo, né? É isso que nós falamos, entendeu? Nós, da nossa parte, sem problema, de continuar lá. Aí você tem que entender. O que vocês acham? Eu até acho que é bom manter isso, por causa do... Tem atleta que sai e senta no banco, às vezes até pra descansar, né? E aí a gente já vai lá e mete o cartão mesmo, né? Então, eu não vejo problema, você tem que saber, não é? É que vocês acham. Não é obrigatório ele ficar, né? Mas pode ficar. A proposta é essa. É que vocês acham. Tem um jogador de fora, vamos dizer, tem um jogador que... Aí ele não é aqui, ele pode. Ele está com problema lá de sustenção e tal. Não é que ele está com medo. Ele vai atingir a família, se ele não está com medo. Se ele tiver... Se ele tiver... Se ele tiver suspensão, por indisciplina... Se for por jogos, ele está suspenso lá em Jacopiranga por 10 jogos. Ele está liberado da Jolatia. Ele está suspenso lá por 300 dias. Ele está proibido de jogar porque ele está suspenso. Entendeu a diferença? Existe uma diferença. Quando você é suspenso por jogos, você está na primeira divisão. Você está suspenso por jogos, você vai cumprir na primeira divisão. No caso, quem disputa a segunda divisão que sobe, conta porque você está indo no campeonato. Mas você disputa o... Vamos colocar que você disputa o campeonato da primeira divisão. Quando você foi suspenso 5 jogos, você vai cumprir aqui. Vai ter o campeonato do 35 lá, vamos supor. Ele pode jogar lá, normal. Porque é jogos. Suspensão por dia. Se ele está suspenso em Eldorado por... Por 360 dias, vamos supor. E ele tiver escrito aqui, a equipe vai perder os pontos. Ele está suspenso por indisciplina de jogar campeonatos. É o que acontece aqui. Tem que tomar muito cuidado. O cara foi eliminado lá atrás. Nós temos uma questão aí do 35 desse ano. Não sei como ficou essa questão. O CLB deu o W.O. Os atletas que não compareceram nos jogos e não justificaram, eles estão suspensos por... 720 dias. Automaticamente estão impedidos de disputar qualquer competição no município. E lá fora. E lá de fora, se fizer uma consulta para nós, nós vamos informar. O atleta do... É o CRB, né? O CRB, estou falando que ele está acompanhando o campeonato do 35 mil. Eles deram o W.O. e não justificou. Teve atleta que justificou, que estavam lá. Se viu atleta que estava doente ou trabalhando, justificou. Esse atleta não foi punido. Agora, o atleta que não deu nenhuma satisfação, ele está suspenso por 720 dias. E não houve recurso, não houve nada. Então, para você entender. Esses atletas da Baleia estão suspensos de competição de campeonato. Agora, é bom você conversar com os atletas que você vai trazer de fora. Perguntar, você tem alguma punição de dia de jogos sem problema nenhum. Entenderam? É isso, né? É isso que o Jair Leandro falou. É importante, gente, porque vocês vão procurar jogadores. Na verdade, nem os jogadores sabem que está suspenso. Entendeu? Porque ele não tem que concorrer, ah, eu não fui jogar com o Gabriel, então nem aí. Entendeu? Aí vai ter o campeonato do primeiro jogo e quer jogar. Aí vai chegar aí para o Pelé e vai falar, não, eu estou mirado. Só que é o seguinte, ele deve escrever ele aí. Quando chegar, ficha a descrição do nome do rapaz lá, nós vamos indefinir. O nosso departamento, que é da secretaria aqui, vocês podem pedir que estão suspenso por dia na nossa secretaria. Nós passamos a lista. Passamos a lista para vocês. Está aqui. Agora, nós não temos como teve outros municípios, entendeu? A gente sabe que o jogador, até jogador de garantia, às vezes, vai disputar lá fora, disputa o campeonato lá e não vai na final, na AW Online. Então, tem que tomar cuidado nisso. Tem que entender isso. Nós não... Mas a gente, os jogadores suspensos por dia, ele tem que cumprir o diferente ao campeonato. Ele está suspenso de competição de futsal, cara. O cara levou 10 cartão lá, 10 dias de jogo no futsal, ele pode jogar aqui? Pode. Agora, ele levou 360 dias lá no futsal. Não joga aqui também. É a regra, né? Isso aí que está, isso que nós estamos falando, está no Código Disciplinar da Confederação Brasileira de Futebol. É o que se cumpre, né? É o que se pode cumprir, que está no regulamento. Entenderam? O que o Terep perguntou, e não sei se o Terep perguntou. É isso, gente? Essa parte que eu fiz, gente. O doutor é novo. O Terep escreveu o jogador de autorado. O jogador está aqui. Mas, porventura, o rapaz, ele sabe que ele está irregular lá e denunciado. Mas é só por denúncia ou você consegue... Não, nós não temos acesso. Nós não temos acesso. Porque como é que a gente vai ter acesso a toda a secretaria, né? Não tem acesso. Entenda bem. E aí, ó, fica difícil para a gente controlar isso. Agora, para vocês que vão escrever o atleta, vocês sabem, ó. Eu estou fazendo um cara de registro. Pergunta. Você tem alguma suspensão? Pessoal, alguém tem mais um sugestão de alguma coisa? Uma coisa que lembre e tal, para a gente só finalizar e já ver que também tem mais um sugestão. O juiz. Pode falar. Como o Margarida tem uma função de fazer o fórum, vai continuar a mostrar aqui. O juiz é o seguinte. Nós sabemos que na região nós temos poucos árvores. É a demanda que a gente tem na região. Nós temos um quadro de arquiteturagem da região, que a gente contrapassa 25 árvores. Ávores, não estou falando. Não estou colocando nem assistente. Entendeu? 25 árvores. Nem todos você consegue disponibilizar para estar em determinado trabalho. Aí você, tipo, a gente vai tentando encaixar conforme a gente vai conseguir na agenda de cada um. Exemplo. Se vocês tiverem uma dificuldade, sempre assim, isso aí. Se vocês tiverem dificuldade com tal árvore, para não ter que fugir caipu, ou até mesmo andar de jogo, não estou vendo nenhum. Chama do TV, fala, não quero árvore. Não, ninguém vai comentar nada, não vou falar nada. Entendeu? É mais para preservar tanto as equipes, como também o árvore também para não colocar nenhuma silada. Porque vocês que estão no campo, eu falo com vocês no geral. Vocês sabem o grupo que vocês dão a mão. Vocês já sabem que a jogadora que às vezes tem, ah, aquele cara, eu vou dar uma confusão para mim, e até o árvore me gosta do cara, o cara me gosta do ar, entendeu? Vocês podem, chamam o TV e falam, não, você pode dar um problema em mim aqui e tal. Não tem problema nenhum, a gente tenta fazer uma maneira para não poder prejudicar os equipes também. A gente queria ter aí um arquiteto, que na segunda divisão, aí se tiver um problema também, que fica lá a amesagem. Tinha um problema, não tem certeza que você tem. Mas a gente já tinha um problema, né? Não, o problema é, não 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 é. Assim, nós, tem, nós, tem que passar por juiz tudo, né? Eu tenho que fazer tudo. Uma vez eu fui comentar com o bandeira, o bandeira chamou o juiz para me imprimir, sendo que a responsabilidade dele é que é amizade para chamar o juiz para para o jogo, para parar para ele, para ele ser artista do atleta para o atleta. E não funcionou desse jeito. Aí eu peguei, eu fui comentar sobre isso daí com o bandeira. Aí o bandeira, uma bandeira em casal, falou a verdade, Então essas questões de arbitragem, quando eu estiver aí, por favor, é uma empresa contratada, formalize o departamento, eu falei que só formalize, assim, como é que é a formalização? Verbal, se passa o verbal e depois a gente pede para fazer por escrito, vai lá até a gente ajuda a fazer o documento, não tem problema, vamos formalizar, desde que tenha o fundamento, entendeu? E às vezes a pessoa se sente prejudicada porque o árbitro errou no campo, gente, ele é ser humano, formaliza, não tem como voltar atrás, essas questões de mesar, já temos sempre conversado, para a gente trabalhar com um quarto árbitro, nós tentamos fazer uma reformulação de licitação, então o ideal seria que tivesse o mesário, o árbitro, o trio e um quarto árbitro, só que nós tivemos que renovar o contrato, porque a licitação estava renovando o contrato, o contrato hoje, são quatro pessoas para trabalhar, não são cinco, o ideal é que a gente conseguisse fazer uma licitação com cinco, mas como a gente vem com a licitação antiga, tem renovado, né? Então a gente propôs conversa com o Edinaldo sempre, às vezes ele consegue colaborar. Nós temos um problema seríssimo de mesário, principalmente, eu vou falar nomes, a esposa de mascota, ela teria que fazer uma mesa, enfim, mas ela só fica ali. Agora, o que a gente fala, também tirar um ganha-posta das pessoas é muito difícil, né? Então eu estou só comentando, a gente tem muita reclamação, estou citando o nome, né? Não tenho medo do que eu estou falando, né? Porque a gente vê a reclamação que vem de lá. Por exemplo, quando tem alguns árbitros, agora, pergou, não gostava de um nome, mas eu sei quais são os árbitros que vocês vai reclamando, entendeu? Você sabe, né? Tem árbitro que, às vezes, não agrada a equipe A ou B. Então, por favor, relacione isso, passe para a nossa secretaria e para ele, como evitar esse árbitro? Tenta evitar, mas vai ter jogo que, às vezes, não vai ter ponto. Para não ter noção, eu estava falando do árbitro grave dos 60, dos 50 anos. Desculpa te falar isso, mas tivemos um árbitro que apitou dois jogos, cada um direto, os dois jogos ele deu 15 minutos de acréscimo, sem necessidade, né? Absurdos, absurdos. E, assim, foi o que foi feito? Foi feito o comunicado, a diretoria do Cagatinho fez um comunicado à comissão, eles evitaram o árbitro aqui. Mandaram o árbitro... Quem sabendo que o meu vídeo ajudou? Isso. E mandaram ele para apitar o jogo em registro. Ele deu 15 minutos de acréscimo, no final deu um quebra-pau da nada, porque, aos 14 minutos do acréscimo, a equipe de registro empatou com a equipe de Eldorado, e prejudicou muito a equipe de Eldorado, para você ter noção, né? E é um árbitro considerado em primeira linha, no balão de Beranda. A gente fica chateado, não é correndo assim, tipo, ah, estava impedido, mas ele não deu. Mas tem uns que não sabem a regra, não sabem a regra do futebol, entendeu? Tem uns que não sabem, tipo, que os zagueiros, batendo os zagueiros, tiram o impedimento, ou os zagueiros, topou para trás e tem impedimento, o cara vai e dá o impedimento, entendeu? Mesmo isso é chateado, esse cara não sabe a regra. Mesmo tendo esse curso, não, você não mora, eu também não tomo o erro. Mas tem cara que... O erro é normal, é passivo, mas, tipo, como eu, o cara não sabia a regra, é que ele chateia o cara, né? O trio de Eldorado que é vitor, óbvio, disse que o seu set-up sortou. Tem uns aí que o cara tem que estar gritando com ele lá e ainda vai perguntar para o cara que está de fora e, pô, o que eu faço agora? Eu vi aqui o cara fazendo aqui. E assim, a gente tem, assim, um pensamento aqui da forma que eu estou falando do Paulo, para a gente tentar trazer um curso de arbitragem, do qual até você deveria participar. Nós estamos estudando uma forma disso, né? Trazer um curso de arbitragem, não é para formar árbitros novos que é difícil, mas, pelo menos, é fazer um curso. Uma pessoa vem aqui dar uma palestra sobre arbitragem no final de semana, enfim. Nós estamos estudando, vamos ver se consegue alguém para fazer isso, convidar vocês, convidar os árbitros para dar uma reciclada. Porque está difícil hoje. Ó, aqui em Cajati, hoje, nós temos quem é de árbitro? Sérgio, Múdia, Mascote, Baiano... Assistente tem mais, Cajati. Eu vou sentar um cara aqui, que é o nosso, porque é o Marcelo. Ele não tem estudo nenhum, não tem tipo de arbitragem, custa as coisas... Bom, o cara recebido... Recebido. Ele é a vida, então, hein? Acho que ele está chorando os caras aí. Marcelo é muito bom, hein? O Marcelo é muito bom aqui, ó. Marcelo é muito bom. Marcelo... Marcelo... Martão? Ah, sei que sei. Eu acho que ele era atleta de um pilha, então. Ele era atleta de um pilha, mas chamou para ele para pintar. Ele é um cara que não tem informação, mas o cara vai se dedicar. Ele vai se dedicar. Ele está melhor que o cara que tem curso. A gente vai ter que soltar para o cara, né? Mas o custo para trazer de fora, né? Só para entender, assim, ó. Para vocês entenderem também sobre essa questão de árbitro que não tem registro. Devido à licitação, é um órgão público, nós não podemos, a não ser num caso específico, especial, que não possa, quando ele apresenta a documentação, ele tem que apresentar o certificado dos árbitros. Não somos nós, né? A legitação, para poder pagar, ele tem que apresentar incertidões à empresa e apresentar o trio de árbitragem, ele tem que apresentar o certificado que ele tem verificado. A gente sabe que tem pessoas que, às vezes, não tem o curso de gafeta, bem, mas a dificuldade é essa. Agora, nós temos que pensar nessa reciclagem aí, estudar uma fórmula, né? Não estou prometendo para vocês agora no início, mas nós estamos estudando isso. E aí, se é aperfeiçoado, ele pode. Mas, o mesmo que o árbitro está cegando, o árbitro está grande. Olha, eu tenho certeza. Eu praticamente sei, quase ou menos assim, a noção dos conflitos que tem aqui. Por exemplo, tem jogos que eu não posso pegar e colocar determinado árbitro naquele jogo, entendeu? Eu já vou analisando os jogos. E tem jogos que eu coloco mesmo o pessoal, por quê? Porque o pessoal tem que pegar ritmo, tem que aprender, e é só na prática. Não adianta falar que o cara é ruim. Cara, eu posso fazer o serviço que você faz com a sua empresa, e eu vou ser ruim. Cara, mas se eu persistir ali, uma hora eu aprendo. Agora o cara tem que ter vontade. Esse é o outro cara, foi expulso os dois. O mascote não sou doido. Aí, o que aconteceu? Tem ano, ele perdeu as coisas. Ele jogou o mascote, quando o cara voltar, ele não pode. O mascote não é expulsado, filho. Aí, dá milhares de mascote. Eu não vou citar o nome aqui da pessoa. Eu não vou dizer pra vocês como experiência. Tinha duas pessoas aqui, muito boas aqui na cidade. Muito boas, inclusive, porque cada dia eu vou falar muito com vocês, entendeu? E o cara era bom. Eu comecei a observar, o cara era bom, eu convidei. Um outro menino muito bom também. Eu, na minha mão, não vou puxar saco, porque fica ruim. Então, ele fica falando assim. Mas, pra mim, era o melhor bandeira dentro da cidade. O melhor bandeira, o cara era a pera. Aí, você me pergunta o que aconteceu com ele. Aconteceu com ele, consegui. Ameaça. Os mesmos caras que estão aqui no campo, o cara começou a falar. Se você não fizer isso, eu vou bater você lá fora. Eu vou pegar você onde está aonde. Eu vou, entendeu? Eu vou ligar para o lado da sua casa. Eu vou matar você. Eu não sei o quê. Aí, o cara não tem psicológico, o cara que vai comer, o cara desiste, o cara que quer mais. Entendeu? E o outro menino, infelizmente, cara, depois eu me sinto culpado, porque ele chegou a hora para mim, que ele falou que estava com síndrome do pânico, por causa do jogo. Ele não vetava, mas chegava no jogo, os caras xingando ele, mas por dia, o psicológico não entrou. Mas ele habitava muito, cara, muito. Eu estava fazendo isso, tudo e tal. Não vou citar o nome dele. Hoje, ele não mora mais aqui mesmo. O Bandeira mora ainda, mas o Bandeira não quer saber mais. Já foi dele várias, então, para mim, era o melhor Bandeira do time. Mas ele não voltou mais para o Céu, foi uma ameaça. Ele não voltou para o Bandeira. É uma reclamação que teve no 85, como o campeonato todo é pelo Departamento de Esportes? No jogo independente de Brasão, se nós não levassemos bola, não tinha o campeonato. Então, se o campeonato é do Departamento, o Departamento é obrigado a ceder uma bola. Me desculpe, senhor. Não, a bola, sim, sim. A bola, sim. Mas não tinha. Então, aí, imagina. Aí, chegamos lá, o cara, pô, mas essa bola é pequena, essa bola é leve. A única bola que tem para jogar, essa aqui não tem mais bola. Foi um jogo só, né? É, ele, né? Na verdade, eu vou te citar o nome, né? O Malhotia e os que fez, que eram coisa, eles não levaram a bola por algum motivo. A bola estava no Departamento. Bola tem, tá certo, tem que reclamar por causa disso. A bola tem, mas no dia que eles foram, eles não levaram. Eu não sei que eu não estava entendendo. Quando me passaram a situação, eu não estava. Teve jogos que, às vezes, eu já peguei em jogos que eu queria levar, entendeu? Mas nós não estavam, eu acho que pausa, a gente estava dando curso. E aí, chegou a reclamação. Só que tem uma questão aí também. As duas equipes, as bolas das duas equipes também não tinham condição. Então, é assim. As duas equipes, as equipes, além das bolas da comissão, as equipes têm que ter uma bola em condição de jogo. Não adianta nós dizer que não. Se não tem, conversa com o Departamento, eu vou poder matar, tuar, às vezes, uma bola em uma coisa. Mas tem que, a equipe, além do Departamento, não estou discordando. Mas as duas bolas dos dois times não tinham condição de jogo. Então, vamos ganhar o regulamento. A Prefeitura foi responsável, eu assumi a responsabilidade. Não estamos correndo, mas as equipes têm que ter a sua bola. Não existe isso. Não tem uma bola em condição de jogo. Entendeu? Não quer dizer que nós vamos ter bola lá. Vamos ter. Já deu. Já deu. É um negócio. Então, sobre bola, o meu primeiro é uma coisa que o seu goleiro, eu posso falar. E devia ser padronizado isso. Falar assim. Isso é que é difícil. Porque cada um tem um ponto. Você vai comprar uma bola X, uma bola Y. Mais uma vez, você não joga em uma bola que é de um jeito. Daí, chega, a bola vem com o Mato. E entra em uma bola de outro jeito. Acaba com o goleiro. Acaba com o zagueiro. Isso é igual no regional, que joga com uma bola só. Para ganhar euro, né? Sim. Daí é. É legal. Todos os campeonatos. Ah, vai um brasileiro, um paluístico. Cara, aqui não é para o São Levardes, né? Mas isso é uma coisa que tinha que ser melhorada. É que o regional não tem licitação, né? Ele cobra a bola da forma que ele... Nós, essa... Desculpa, a bola que vem, que as empresas ganham. Ainda aqui em Cajacina, nós temos uma bola de boa hoje. Gente, até o Milão Muniz, nós jogamos com uma bola. Cada time que cobrou uma bola que bota. Nós jogamos uma bola inteira, com o mesmo modelo de bola. Ó, o Mércio, só para tentar dizer aqui o seguinte. É que o órgão público é o seguinte. Como ele coloca o processo de disputa, geralmente, a estação, aquele que dá o menor preço acaba levando. E não pode ser, por exemplo, não pode deixar o ar. Eu quero uma bola da forma. Não pode. Você tem que especificar a bola ali, mas você não pode nem direcionar ela. É que não pareça que você fica lá com tantos bombas. Aí o que acontece? Você quer o que ele falou. Eu quero uma bola da Euro. Aí você fica lá torcendo. Eu, 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 eu. Aí qual que é a bola? A coisa que você falou que tem? Ah, tem umas penas com umas toppers. Ó, aí ele está falando de topper ruim. Mas digamos assim, cai a topper ruim dele. Ele ganhou a gestação. Aí ele tem que fazer. Mas está com a topper ruim. O Paulo que faz a parte técnica dele. Foi assim, teve esse ano na licitação, nós tivemos, veio uma bola, a empresa ganhou a licitação, se você fala o preço que ela ganhou a licitação na bola, que ela foi lá, foi desclassificada. Quarenta reais na bola. Tudo bom. Tudo bom. Para a criança. Aí dá para você entender, né? Mas ela ganhou a licitação, fez o recurso, deu trabalho para o jurídico da prefeitura desclassificada. A sorte que o Paulo é professor, tem um conhecimento muito alto sobre isso. E ele é, o Paulo é um dos membros da comissão, ele foi firme e a empresa queria entrar no Ministério Público. Mesmo que ela entrasse, nós temos que ter, para você ter noção. Porque você coloca lá, o cara diz, não, mas tem doze contem, não sei o que. Só que a bola, você imagina uma bola de quarenta reais. Não tem gente só, né? Mas a bola a gente vai fazer o possível, né? Para não ter essas falhas, não acontece, tá? É uma empresa que é terceirizada, é uma empresa dele ali. E a empresa dele, ele não consegue comprar? Não. Ele é outra história, é arbitragem. Arbitragem. A bola, a gente comprava. Você entender, a bola de futsal, eu tive a sorte de ser uma das melhores bolas do Brasil, a bola de futsal que nós vamos aqui. É uma empresa que ganhou, mas paga trezentos e poucos reais na bola. Aquela que joga os campeonatos, tem umas menores, tem umas outras qualidades ali. E a de futebol de campo, ganhou esse ano, não chegou ainda, mas já fizemos o pedido. Eu não pedi muitas, porque, para ver, ganhou da Topper também, se não me engano. Tem várias, a Topper tendência é mais barata, tem várias, né? Sim. Só que a bola desse ano, eu não lembro o valor, se é sempre... Essa é a mentira. Essa é a própria coisa. Então é complicado. Não variar na hora que você procurou. O ideal é que a gente pudesse fazer uma bola direta, que você escolheria a bola. Mas, felizmente, a prefeitura vem até lá. Eu posso mostrar para vocês, a gente é tranquilo. Quem quiser ir lá ver, a gente mostra a licitação, a bola que foi ganha e o tipo de bola que tem. E é complicado, é só para quem trabalha nesse grano aí. Dá para fazer esse então, se for difícil concordar, o ideal é o que é responsável. Se for comprar de quantidade, a gente paga mais barato. Olha, a última vez que eu comprei, foi porque foi colocar o novo da empresa na bola. Se não quiser, você vai barato. Se não for aqui, no final da abertura, é responsável. A prefeitura é sempre bom. Você como responsável, escolhe uma marca, passa o valor para a cada equipe. A ajuda é para comprar uma bola boa. Aí seria o mesmo modelo. Tipo assim, a prefeitura também ajuda a caderno. Mas eu não sei também se todo mundo gosta daquela bola, né? Mas eu não sei também, né? O problema é que tem bola muito pesada, bola muito leve. Tem que falar que a bola, eu entendi. Não tem padrão, né? Quer dizer, tem que ter padrão. Peso padrão. O time A leva uma bola pênalti, o time B leva uma toque e a prefeitura leva da... Da... Entendeu? Aí cada jogo, a gente tem essa reclamação por uma bola. O que pode ser feito é ele fazer uma... Uma cotação de bola, né? E chegar na próxima reunião de 17 ou antes, você deve pegar o nome da dele e ele faz uma cotação. Passa para vocês, né? Fala assim, ó. Qual o time que quer que eu compro essa bola? E é uma questão, assim... Nós, o departamento, infelizmente, que a bola que nós temos, eles já estão apresentando, tá? A gente coloca ela e vem substituindo a quadra, quatro, cinco jogos, cem jogos e a gente substitui ela, né? Mas, é o que eu estou explicando para vocês, a gente teve falha, tivemos uma falha, mas a maioria dos jogos a bola estava lá, daquela qualidade que você tem ali. É assim, eu não tenho outra solução para vocês. Se vocês falam, Jair, tem outra solução, não tem. Eu não consigo de outra forma se não for essa. E a lei não é só nós aqui, é qualquer prefeitura, tá? Ela tem que dar sorte para que ela pegue na licitação uma bola de qualidade. Como eu falei para vocês, de futsal, nós tivemos aqui os árbitros de Curitiba, o cara falou assim, como que vocês conseguiram essa bola? Daí ele falou, como vocês conseguiram essa bola que nós temos aqui no futsal, que foi quando conseguimos a gente de novo, conseguiu, a gente ganhou de novo, a seleção brasileira feminina disputou o futebol mundial com ela. Pode olhar que ela tem a bola 3, a bola 3, o número 3, a bola de futsal de Cajati, ela hoje, a seleção feminina disputou o futebol mundial agora, com essa bola. Então, para você ter noção do tipo da bola. Agora, o de futebol de campo é essa que a gente está tendo. Eu ainda não recebi as bolas boas, pode ser que venha uma bola menor, tá? Mas, a de futsal começou a chegar. Ah, chegou para treinamento, fez uma memória. A bola é boa, né? A bola é boa, né? A bola é boa. É uma bola boa. Mas fica claro sobre a bola. Peço desculpa, desculpa, mas onde é que você procura? Eu não estava ali, viu? Cada equipe é exclusiva do grupo. Não, ele está no regulamento. Já cada equipe tem que ter uma bola em condição de jogo. Antigamente, eram todas as equipes que... Ele lembra disso? Hoje, graças a Deus, hoje, o esporte mudou muito em termos. Antigamente, quem pagava a arbitragem era os times. Era complicado, tinha que ter bola, tinha que ter arbitragem. Aí você imagina o time pagar o árbitro e depois a armadura dá um tempo que muda você lá e você fica doido. Então, a gente espera que a arbitragem não erre, mas... Pessoal, só para finalizar aqui, então, né? Dia 17, 17 de agosto, a segunda reunião, tá? A reunião do Coelho, que nem o chameamento. Aí, por favor, tragam no mínimo, ou tragam o total de jogadores que foi definido, que é 18 jogadores. Os demais vocês podem escrever conforme o andamento do campeonato. Os jogadores, não esqueçam que vocês podem colocar os quatro jogadores de fora. Esses quatro, desde que não tem o título de Cagliati. Eu falo desde que não tem o título de Cagliati, porque pode ser que apareça gente de Cagliati e que não consiga apresentar o título. Vai fazer igual o ano passado do Pagessé? Mesmo esquema. Primeira coisa que eu vou fazer é a ficha de diretoria. É bem lembrado. Ficha de diretoria, esse preencho, ele manda a foto para o Pagessé para confirmar a equipe lá. Ficha de atleta, ela foi 5 para vocês. Vocês podem tirar xélicos ou vocês podem ir no departamento. Já já falou que vai estar disponível para vocês tirarem o total que vocês querem. Mas manda ela para mim. Eu vou botar ela para lá. E aí, tem a do comum, a de menor que está com vocês. Se porventura, se tiverem mais, vocês tiram cópias. E o regulamento que está com vocês. Esse regulamento é só para vocês darem uma lista e ele vai ser alterado. Então, conforme a gente... Se porventura vocês tiverem sugestões, coloquem também, tá? O regulamento ainda não está fechado. E a gente está disponível aí para poder fazer alterações. E o Marquinhos que me falou, fala para o menino, tá? Ele quer essas pessoas que têm interesse, ele quer incentivar, pessoal. E eu gosto muito de, quando tem um pessoal novo que está trabalhando, eu gosto muito de trazer um pessoal assim, não assustando eles. Porque a grande coisa é o mesário, quando você for colocar o mesário, você fala o mesário. Mas a substituição é o chão, cara. Tem que ir ao... É, orienta ali, porque... Porque é a segunda divisão. Porque eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Vocês que estão dentro de fora hoje. Não tem como falar as fotos, porque ela vai ficar... Pode ser, pode ser. Eu vou falar uma coisa para vocês. Uma coisa bem simples, que parece... Parece para todo mundo que está ali no campo, mas para quem está lá durante... É difícil, cara. É concentração. É uma coisa boa, cara. Mas se vocês um dia tiveram a oportunidade de fazer, façam para vocês verem como que é a parte de concentração. O lateral. O lateral, quando você taca a bandeira, ele parece uma coisa mais desgraça que tem. Está tudo mais que jogando. Não sei. O cara pega e coloca o lateral para cá. Pô, mas a bola está errada. Isso aí é a falta de concentração na hora. A pessoa não se liga e vai para lá e para cá. Eu peço para vocês, uma hora, façam um teste com vocês mesmo. Qualquer brincadeira, outra coisa, que tem concentração. É coisa boba. Então, está aqui, tem coisa boba. E a gente também... E muitas vezes que você está olhando uma banda, ele dá uma banda e o papo... Não sei. Concentração. A tecnologia não está nada. Concentração. Não, mas aí você tem que... Vocês que têm enxergado, a gente está comentando aqui, que se dirige a todos os documentos. Então, aí ele coloca sempre essa parte como... Para saber a mão, o pessoal dá para olhar o isolamento e fazer o que eu assisto com a gente que fez. Como a maioria do pessoal é conhecido, apresentou... Eu penso assim, que a apresentação do documento, ele vai apresentar no primeiro jogo que ele vai fazer. Ele apresentou depois, se a equipe adversária se sentir, por exemplo... A equipe adversária diz, não, esse atleta, ele não é o atleta que está inscrito. Aí a pessoa tem que comprovar. Porque esse negócio de apresentar documento é chave. É chave. É chave. É chave. Pode perder. Não, aí complica o mensagem, porque daí... Então, a equipe que pega aquela ficha lá, ele anota, apresenta mil, mil milhões. Aí você tem que... Não, eu... No veterano já foi feito. Entendeu? Eu penso assim, entendeu? Não há necessidade de estar todo jogo apresentando documento. Todo mundo vai, tirando o jogador que vem de fora, a maioria conhece todo mundo aqui. Vocês são ali. Mas, após for, o Boa Vista se fala assim, não, eu queria que aquele atleta... Não, o atleta está ali, né? Não, esse atleta que eu não conheço, eu queria que ele apresentasse a documentação. Perfeito, aí a equipe vai, e a pessoa vai até o carro, até onde ele tem, ou tira uma foto aqui da mão, do celular e leva. Porque nós tivemos um problema aqui, em que o problema, tivemos um problema aqui, agora com 35, tivemos um problema. Tivemos um problema de jogador vindo de município de fora, quando aconteceu, eu tinha 50 anos. Segunda hora, o cara não tinha documento e não jogou. Não aceitaram, não aceitaram, não aceitaram a habilitação, o arco mesmo preparado, o arco mesmo preparado. O rapaz de Iguap é lá, apresentando digital. Não aceitou a habilitação do cara aqui, na CNH coisas, não podia. O jogador, eu e o Iguap, não jogou o poder, mas já tinha aqui. Então, estou falando assim, e árbitro, Iguap, não, então, por isso que eu falo, documento, apresentou, vai apresentar a documentação já na inscrição. No primeiro jogo, sim, uma presença da documentação, para poder, né? E foi, mas no original, mas aí você chega para ele, ele conversa, quando eles começaram, o problema. Falou, ele falou aqui, ele chegou ali, mostra pra trás, ele estava mexendo ali, tá? Essas coisas, essas coisas, ele tem um linha, só que assim, ele falou, tem um pessoal que vai ter uma desculpa. Não, mas ele tem, né? Fala, fala, fala. Aí tinha que dar uma punição, ó, você não vai ficar um tanto normal, né? Não, a punição é só que você observar, né? A punição é só que você observar. Até para vocês entenderem, para entender assim, quando tem essas reclamações da equipe para conosco lá na secretaria, a gente leva para eles. Porque lá não tem um problema, não é só o campeonato de vocês que a gente tem esse tipo de situação. Nós temos o Sistão, o Cinquentão, o 35, o Futsal, e nós pegamos de um dia para o Leandro, o apetor, que é Leandro lá de Piranha, que é o meu deusão. Eu jogando no Sistão, eu saí fora, aí o treinador nosso substituiu o jogador, colocou o jogador no meu lugar. Mas não me avisaram. E o Leandro mandou eu entrar. Vamos, ele entra? Eu entrei, né? Quando eu entrei, o... 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 O que é o meu lugar? Ele ainda carnava pra mim! Eu que entrei. Ele não conhece regra nenhuma! Aí, uma questão daí, fazer o quê? Foi igual o Santos, o grupo dos jogadores, entendeu? Aconteceu no profissional, imagina. Então, está falando... Isso acontece com a gente. O desconhecimento da regra naquele momento, né? Então, nós temos que só cuidar com isso E você está ajudando a gente Trazendo a informação para nós Ó Nós não vamos, como eu falei, não vou brigar com ninguém De trazer a informação dele Que seja educado O Eduardo, vamos aceitar Eu vou aceitar a conversa agora Não? Mas enfim, a gente vai estar ao dentro da casa Não, o Eduardo A gente vai comportar Eu não discordo Em um momento algum Porque eu estou dentro da quarta linha direta De 65 anos, nós estamos jogando Estou na quarta, dentro do campo, jogo de bola Você sabe o que é ser um treinador A pior função que tem é do treinador Não queira ser treinador em equipe Os 11 que estão jogando Os 10 que estão lá no banco Estão lá no fulano e tal, treinando bem Você tira o cidadão, põe ele Ele não desculpa Ele não faz nada E aí o cara vai lá no banco O treinador está ali O treinador doido E ser treinador não é fácil Porque o treinador, se ele fala para o juiz Pô, seu juiz, ele já vem com o cartão Já vem gritando no carro É assim que funciona Não é assim que funciona Então quem está? O jogador O jogador está aí Agora, dentro da linha do cara que está ali fora Aqueles três que estão ali fora Não é fácil Não é fácil você estar ali Você tem que controlar o teu time E você tem que se controlar a si próprio Às vezes o árbitro deveria ser um pouco mais conficiente com isso Aceitar a reclamação Aceitar de forma que eu estou falando Dentro do cara Porque eu sei que é que está ali Mas é o que eu estou falando para vocês Eu não sou o árbitro naquele momento Então O que eu estou falando para vocês Eu vou botar aí que fosse assim Mas Nós temos o árbitro feito no caso E temos o árbitro feito no caso Não é só que interesse em pintar Mas assim O Reginaldo sabe Do compromisso que a gente tem procurado com ele Para melhorar o nível da arbitragem Só que é complicado A gente não consegue melhorar o nível da arbitragem Aí o pessoal fala assim Porque não traz só de fora O trio de fora Custa Eu fui assistir a semifinal em registro E tem um árbitro que não vou falar o nome dele Ele apitou lá Aí ele chegou com o cara O cara Ele jogou um jardim urbana lá E aí ele chegou com o cara e falou assim Você está falando muito Quer ganhar vagão? Ele teve que sair com a polícia Porque o cara falou assim Quando acabou o jogo Subiu o tiro e perdi Eu falei assim Não vai ser nenhum Aí ele apitou o jogo Debaixo da saia do policial lá Porque o cara ia pegar ele E aí ele falou Não é assim Então tem árbitro que vir de fora Tem árbitro às vezes a de fora A da casa O problema do árbitro de casa Que nós temos Todos os nossos juízos daqui Todo mundo conhece pelo nome E ele conhece os atletas Não é fácil para eles apitarem O banco de vocês Porque assim O erro dele Por interpretação dele Parece que foi premeditado Quando traz o de fora Às vezes a gente traz árbitro de fora E o cara é pior do que o daqui Às vezes Só que ele não conhece Muda um pouco Mas assim Ele sabe O que a gente está falando De tentar Dentro da possibilidade Dependendo De trazer Mas aqui Para vocês entenderem hoje Quem conhece o Valdo Ribeiro Eu sei todos os árbitros do Vale A gente conhece todo mundo Que apitam em jogos E nós não temos só o campeonato municipal Que é já aqui É o campeonato de toda a região E aí Para trazer a arbitragem As empresas que ganham isso É difícil Não é fácil E para trazer o governo Você trazer a água ali fora Ele tem uma licitação específica Porque assim Quando a gente trata De arbitragem De semifinal e final É um outro valor É uma outra questão Entendeu Então a gente não Quando eles trazem Ele tem que ser federado Então por isso Que você tem isso Se nós for trazer federado Para todos os órgãos O orçamento vai lá Para o governo A gente não consegue Não é O nosso dinheiro É o público Então é assim Temos essas questões Eu e como Empresor contratado São pessoas sérias A gente sabe Que são pessoas sérias Mas assim Vamos ter um pouco de paciência Sei que Que às vezes A equipe é prejudicada Mas às vezes Ela é ajudada Quando ela é prejudicada Ela reclama Quando ela é ajudada Ela não fala nada Ela fica toda quietinha A gente tem visto isso É normal isso É normal Mas vamos Fazer isso gente Quando tiver um problema Com o árbitro Leve para nós A secretaria A gente leva até o final Ou vocês têm toda a liberdade Como ele falou De falar com ele Nesse nosso jogo Não coloque sério Para ficar Porque o árbitro dele Vai jogar Pois é Acontece Mas às vezes Ele vai escalar o árbitragem Mas quando ele escala o árbitragem Às vezes ele não pensa Não dá tempo De analisar isso Então você como Do adversário Antes de escalar o árbitragem Você fala Nós vamos jogar o árbitro e tal De preferência Não colocar o árbitro e tal Não vamos tentar tudo Assim também A história é combinar com Tipo eu e tipo Vendo aí Você fala Pode Dá-se para você Você vai falar de árbitro X lá Tipo eu e ele Então Esse árbitro Eu tento lá No máximo Fazer Viver a escala O que eu procuro fazer Eu não me quero Colocar tanto ele Na parede Como vocês Porque Se eu chegar E falar Vou colocar o árbitro e tal Lá na frente Pode ser Que aconteça Porque o árbitro é sozinho E assim O pessoal que está em volta dele Jogando Às vezes o cara fica nervoso Exaltado Tudo o que está acontecendo Então A gente tem que desenhar Mais ou menos a bandeira Para não É Não acontece Mas a gente tem que desenhar Uma bandeira Para que não Não tenha Incorrência Não tem E referente A que você perguntou Sobre a brincadeira de fora Na parte Sem problemas Minatórias Tem para o máximo Fazer isso Minatórias Poder trazer Partes diferentes E tal Para já não poder Dar essa margem De um conhecer o time Conhecer o outro Quando é dentro da região Eu consigo me trazer Até na primeira fase Mas nessas partes Mais de 60 metros Eu não passasse No final da Da primeira divisão Eu tenho menino Eu tenho menino Eu tenho menino Foi em Vila Muniz Boa Vista Foi Eu tenho menino Só que a mulher Que tem que estar aqui É a mulher Que tem que estar Na mesma semana Ela estava de quarto Na árvore Lá no Morumbi Se a gente pudesse Trazer De fora Claro que a gente Gostaria de trazer Isso Ele quer colocar Mas a gente Gostaria de fazer Isso Então tem uma liberdade Você trazer Para a gente E a gente vai explicando Vai levando Para vocês terem noção A gente volta Toda a questão O último jogo Do Célio Ele atacou aqui Cajati 1 E Pessoal Os dois times De Célio Dando os parabéns Para ele A gente fica tão feliz Quando acontece isso O Marcos foi feliz Ele conseguiu Fazer a boa arbitrage E quando acontece Quando a gente vê Assim que o árbitro É infeliz Numa partida É ruim para todo mundo Vocês acham Que é agradável Para a gente Mas antes de nada Tinha um cara Que cuidava O bicho O bicho era ruim Ele deixou de oferecer É que Você recebeu Você recebeu Do primeiro lado Quando você recebeu Ele não vai sentir Ele passa em contato Converso com ele Se ele tiver Se ele tiver Interesse também Que é o menino Que dá para É bom É bom Que vai aparecer Uma oportunidade Que vai ter E tudo que ele já me falou Nós temos aqui E queremos ver Mais progressão Como ele já me falou O sonho seria Isso ali Ter um calendário Que você atuasse O ano inteiro Por exemplo Eu falo assim por mim Eu acharia muito Da hora Mas para você Eu sei que seria A dor de cabeça Isso aí Porque Imagina um campeonato Concluído De Abriu Até o final do ano Você jogar 15 18 partidos Com os contrapos E de volta Será que O que vai acontecer Chega uma hora Que Dependendo da condição do time O jogador Deixa na mão Você Entendeu? Mas seria um negócio Muito da hora Você pensar Mas já lê Tá legal Tá de novo E vai ficar Entendeu? Coisas que seria Bem legal Para os times Estar jogando No nível Vamos tentar Melhorar isso aí Vamos fazer parceiro Assim Enquanto eu tiver A secretaria ali De fora Eu vou para Ouvir também Claro que a gente É ser humano O ser humano não erra Eu sou parceiro de eu também Mas a gente tem responsabilidade Para cumprir E sempre assim Nós somos abertos Para as suas discussões Nós somos sempre a disposição O meu celular Vocês têm Pode avisar Para mim Pode passar O WhatsApp Quem não tiver no celular É só pedir Aí Mas a gente Não tem uma Na fase de mata-mata Vai ficar bom O mata-mata Então vamos começar O mata-mata Tem uma reunião Dessa só Para os caras Que estão Então Essa é uma boa Uma questão Para vocês entenderem O mata-mata Nós pretendemos Fazer Primeiro Contra o quarto Segundo Contra o terceiro No dia oito Do dez O terceiro Contra o segundo E o quarto Contra o primeiro No dia quinze Do dez Das quartas Vamos fazer os dois jogos No ADC Só daí depois É aquela questão De enxagamento Mas vamos fazer Dois jogos Um aqui Dois jogos Dois jogos No ADC Dia oito Do dez E dia quinze Do dez As quartas Só para Para vocês entenderem Aquilo que eu falei Porque daí Fazem dois jogos No ADC Então Por exemplo Mas se as duas equipes Entrarem em acordo Com o primeiro E o quarto Joga no ADC O segundo E o terceiro Fala Vamos jogar Lá na barra Às quinze horas Entrar em acordo Tem problema também Então A gente acerta Mas a tendência Das quartas E finais É fazer Em dois finais De semana Tá Aqui na nossa Programação Nesse sentido Mas assim Mais uma vez Agradecer A todos E Nos colocamos A disposição E vocês também Para discutir Outros assuntos Para opção De ideias De uma decisão E assim Evoluir Quem ganha Com tudo isso É o esportista Se nós evoluirmos Com discussões Mais clara A América De discussão A gente vai chegando Nos campeonatos Para o melhor Como possível Claro que Às vezes A gente impõe Algumas coisas E outras A gente vem discutindo E vamos melhorando Essas questões Vamos aliviar Com a gente Eu acho que a Supercopa É boa Eu acho que isso é bom Por exemplo Eu falei lá De fazer o jogo Da final Os dois campeões Eu estava esperando Uma proposta Os dois vice Jogar Já veio Vista segunda E viva a primeira Ninguém falou sobre isso Na frente Na festa No final de ano Faz os dois jogos Os dois primeiros Disputam a taça Supercampeão E os dois vice Disputam Um jogo Também De disputa Toda a gente Pode evoluir É importante Porque se a pessoa A gente fazer É dois jogos De final Na felicidade Os dois campeões E os dois vice Disputar também No jogo da festa Essa questão Eu estava esperando Essas propostas Mas não tiveram Eu estou pensando Entendeu Fazer isso também Não fazer só Os dois campeões Nós fazemos Na preliminária Os dois campeões E os dois vice Que daí estaria Estava legal na festa Participa da festa Entendeu Então isso a gente Está divulgando Entendeu Estou só falando assim Crescer Crescer as coisas Evoluir Nesse sentido Subir Descer Da segunda divisão Faz parte Daqui Que estão aqui hoje Com mais o pessoal Que não veio Dois clubes O ano que vem Vai estar Na segunda divisão A gente não tem Como fazer Diferente Mas A equipe De toda a divisão Tem que ter essa noção Que Dos dez Um vai ser campeão E dois A gente está Na segunda divisão Mas A gente tem que agradecer De coração De vocês Que nem quer A gente fala Perderam Ganhando esse tempo Discutindo Os assuntos Que vêm De melhoria Do esporte É isso E eu espero Que vocês elejam Uma pessoa Entre o grupo De vocês No futuro Para ser Representante de vocês Do conselho municipal Que vai Definir As questões Do esporte E cada vez Para os próximos anos Estão trazendo Um trabalho De estudo Com o Paulo Não é porque O irmão e o Paulo Está aqui Mas é uma pessoa Que ele não está aqui Mas É de primeira qualidade Na parte profissional dele Nós temos hoje No departamento Do esporte Na nossa rede de esporte O diretor de esporte Nosso hoje É uma pessoa Que No todo aqui Eu posso falar Para vocês De uma índole Muito grande Muito responsável E um grande conhecimento Na parte técnica Tudo ajuda muito O esporte Que ele não está aqui Mas eu estou falando Porque é um companheiro Da gente lá Eu conheço O Paulo desde Pequeno O Sabiato O aprendeiro Desculpa Estar falando Isso para vocês Por isso Vocês têm Uma pessoa No departamento De esporte Hoje Que tem um conhecimento Amplo Que gosta do esporte Se dedica Perde tempo Trabalhando lá Então aproveite Isso um deles Para ajudar Mais nessas questões Técnicas E ele é um amigo Bom para ele Estou falando Para vocês Dizer de mim Que ajuda Toda essa parte técnica De licitação De bola E tal Ele é uma pessoa Estou falando Isso para vocês Até para Que vocês entendam Como funciona A secretaria E Quando o Nasson Saiu de departamento Para a secretaria Fizeram propostas De colocar Vários departamentos Mais lá Mas aí O custo Ficava muito grande Nós temos Só mais dois Em secretaria Hoje A gente esporte Só tem dois Direitos Secretários E diretor Os outros funcionários Só É uma estrutura Bem pequena Para a responsabilidade Que nós temos Uma coisa Que nós precisamos Discutir Para montar o conselho Não é possível Nós ter Um por cento De orçamento No município No esporte Só Nós temos que ligar Para mais coisas Agora para lá Mudar isso Não sou eu Lá da secretaria É o grupo Não é possível Você Ter um por cento De orçamento No esporte Isso é lei federal Nós precisamos mudar isso Não é aqui Mas tem que mudar Lá fora Brincar E tem que partir De nós aqui Discutir lá no conselho No esporte Se alguém tentar Botar dois por cento Do orçamento Aí a gente Trabalha com um pouco Mais de folga Financeira Porque a gente Eu estou falando Para vocês O nosso orçamento Da prefeitura Hoje não chega A um e meio por cento Do orçamento Que você está E isso Nós precisamos melhorar Agora não está Só que as legislações Não Hoje Por exemplo Quem acompanhou O fundo social Conseguiu a lei Municipal Para oito por cento Do orçamento municipal E do fundo social Merecido sim E nós Desportem Por isso que eu Criei o conselho O fundo social Estou criando na câmara Até quando chegar lá Quem puder Algum vereador Não pode pedir Para elaborar E votar No valor Do projeto Nós estamos mandando Para lá É para isso É para a gente Tentar melhorar isso Mas para nós Melhorar Nós precisamos se unir Eu faço lá Os orçamentos A gente manda Eu sou a própria Para vocês entenderem Isso Como é que funciona Então a gente Mandando O conselho O conselho Briga por mais isso E a gente conseguir Melhorar isso Porque o esporte É saúde O esporte é vida O esporte é tudo Você tirar a criança Da rua O esporte Tira Entendeu E os orçamentos Do esporte É nível nacional Não falando É nível nacional É nível geral É um absurdo É um absurdo Você vai ter um campeonato Na Secretaria Municipal Do esporte Até o lanche Na São Paulo Obrigado a dar Para os caras Que nem É uma vergonha É uma vergonha A gente escreve Eu não fui Não concordei De ir com a delegação De cajadinha Para os jogos abertos Por isso Eu tenho que gastar Mais de 100 mil reais Para ir para os jogos abertos Se é aquilo Porque às vezes As pessoas não sabem Eu vou com os jogos abertos Lá E o município Lá Uma desorganização total Tem que gastar Aproximadamente 100 mil reais 100 mil Aproximado Alimentação Transporte Aí você tem que levar Atleta Tem que levar Atleta de fora Do município Às vezes Para poder completar A equipe Vale a pena Será? Vai lá Na minha opinião Não Aí eu sou criticado Sim Mas eu estou explicando Para vocês Por que nós não Temos que jogar para ver Porque entre esses 100 mil reais Nós podemos melhorar A qualidade dos campeonatos Melhorar a qualidade dos campos É isso Desculpa Estou fazendo isso Abafando os telefones De vocês Mas não Eu vou sair amanhã Ou depois de lá Mas com o Conselho E nós Nós participamos Do esporte Lá Com a companhia E valendo Quem sabe Daqui um ano Dois anos Três anos Nós não tenhamos No departamento Numa lei municipal Com 2,5% Do orçamento Para o esporte Para tirar a criança Da rua Porque não é só o futebol Tem muito mais coisa Do esporte Que nós podemos fazer Um se ajudando Eu estou desabafando Com vocês Tudo que não é fácil Para ser sincero Se a gente tivesse Um orçamento melhor Nós teríamos hoje Fazendo Outras atividades Aí fora Preparando a criança Para o futuro Não precisamos Preparar tudo isso Porque só nós Se unimos Vocês Boleiros E nós Boleiros É isso que é Tudo para vocês Então nós É uma luta Isso Estou desabafando Para a gente Para vocês entenderem E ajudarem isso Discutir com seus vereadores Que vocês têm Com a base De vocês Dizer para eles Ajudem o esporte Para vocês terem A sua emenda parlamentar No esporte É uma vergonha Esse ano Não veio uma emenda Parlamentar Para melhorar A situação Do Dos campeonatos Nossos vereadores Não estão Ninguém Mandaram Dez mil reais Para o cinquentão E dez mil Sessentão O que aconteceu Com dez mil Para o cinquentão E sessentão Eles vão receber O uniforme Se eles colocam A posta Mandaram para a Vila Mudez Dez mil reais Lá no jardim Do Vila Mudez Foi a emenda Que foi o esporte 30, 40 mil reais De emenda parlamentar Para o esporte Então nós temos Que brigar mais Sobre isso Vamos lá Vamos botar Agora Dia de agosto Que vai vir a lei Vamos lá discutir Vamos lá Para ver a lei de vocês Qual é uma emenda Para a premiação Nos campeonatos Melhorar a premiação É botar a premiação Em dinheiro De que forma Daí eles pararam Isso aí sempre foi Lutado aqui em Caiochi Que não conseguiram Hoje a gente não consegue Fazer isso Flávio Quem sabe a gente consiga O futuro Essas questões De melhorar Essas premiações Fazer queijo E tal E essas coisas Que a gente está falando aqui É essa Tudo que você não tem que ver Tá pessoal Valeu Obrigado Ó Essa reunião aqui Está no Facebook E a partir de amanhã Vai estar no Youtube Tá ok Obrigado pessoal Vamos encerrar por aqui E obrigado Para quem estava assistindo Até a próxima Uma boa noite a todos E aí E aí E aí E aí E aí